Frente a Frente, Apoio Cultural, Ipo, Instituto Pesquisas de Opinião. A promotoria do torcedor foi criada em 2013 no Rio Grande do Sul para centralizar em um único setor do Ministério Público as atribuições relacionadas ao Estatuto de Defesa do Torcedor. Dentre elas está a prevenção e o combate à violência nos locais de práticas esportivas. E é justamente devido ao grande número de ocorrências desse tipo nos estádios que nós convidamos para o Frente a Frente de hoje o promotor da promotoria do torcedor, Márcio Bressani. Também participam do programa Eduardo Gabardo, jornalista da Rádio Gaúcha, Carmelito Bifano, repórter do jornal Correio do Povo e Felipe Duarte, repórter do Grupo Bandeirantes. Doutor Márcio, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Bom, nós tivemos recentemente na abertura do Gaúchão aquela briga entre torcedores do Internacional. E são realmente fatos recorrentes. E eu lhe pergunto já, o senhor como representante do Ministério Público, que tem uma promotoria especial dedicada a isso desde 2013. Depois da criação dessa promotoria, esses episódios, eles ficaram menos recorrentes ou a violência nos estádios também é um reflexo da violência na sociedade de uma maneira geral? E não é a simples criação de uma promotoria que vai solucionar o problema. Boa noite, Vitor. Boa noite aos integrantes do programa. Eu começo agradecendo a participação do Ministério Público nesse espaço importante. E pontuo de início que eu acredito que a redução da violência é um norte que nós perseguimos, especialmente nos estádios, a partir da criação da promotoria do torcedor. E acredito que a gente está num caminho bastante produtivo. Realmente, a gente não dizimou a violência nesse cenário ainda. Acredito que o trabalho é compartilhado com a sociedade em geral. E acho que a gente está num caminho bastante produtivo. É lógico que não se descuida das questões sociais que envolvem a nossa comunidade hoje. A influência disso na população em geral. Mas o caminho para os estádios mais seguros está sendo trilhado de uma maneira bastante importante, com iniciativas duras nas questões de segurança e repressão. E também inovadoras nas questões de prevenção à violência. E sensibilizando a sociedade em geral, os clubes, os participantes, que é o que prevê o Estatuto do Torcedor, que é a responsabilidade pela prevenção da violência nos estádios, ela é da sociedade como um todo, seja dos entes privados, seja dos entes públicos. A gente vai ter cada vez mais sucesso. Eu, de início, faço menção também à realidade local, que ela já é diferente aqui no Estado do Rio Grande do Sul, de outros cenários importantes do Brasil, no que diz respeito à congregação de torcedores nos estádios. E a gente tem, com isso, refutando a ideia, que já se pensou aqui também, de torcida única, tem conseguido dar uma volta nessa circunstância, mostrando para as pessoas que é importante que todos cuidem do espetáculo, todos se envolvam nessas questões de prevenção à violência, para que a gente possa fazer, especialmente o nosso clássico grenal, que é o nosso ápice de rivalidade, um evento importante, bonito, no sentido desportivo para todos, e que a gente quer que cada vez mais a gente possa desfrutar deste ambiente de congregação, um querendo, obviamente, dentro do campo ganhar do outro, mas acabar do jogo, indo e voltando para casa com segurança. Bom, doutor Márcio Bersani, antes de falar especificamente sobre o trabalho na promotoria do torcedor, eu queria aproveitar a sua experiência no assunto para a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Porque eu acho que todo mundo se acostumou a ver, lamentavelmente, brigas entre torcedores rivais. Torcedores do Inter brigando com torcedores do Grêmio, torcedores do Flamengo brigando com torcedores do Vasco, do Corinthians contra torcedores do Palmeiras, mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente está vivendo um fenômeno de torcedores brigando com torcedores do próprio clube. Foi o que aconteceu em Veranópolis, torcidas organizadas do Inter brigando entre si. Na Arena já aconteceu isso, no Beira Rio já aconteceu isso. Por que isso acontece, doutor Márcio? O que tem por trás disso? É briga por território, briga de liderança? Exatamente por que a gente está vivendo esse fenômeno lamentável no Rio Grande do Sul? Bom, Gabardo, no primeiro momento, é importante que se diga que os enfrentamentos, e essa conscientização em torno da rivalidade Grêmio-Internacional, ela produziu já esse efeito importante, que a gente não tem tido episódios recorrentes de enfrentamento entre clubes e entre torcidas rivais. É verdade. No segundo momento, nós temos essa situação hoje, que tem sido de alguma maneira recorrente, de enfrentamento de torcidas vinculadas a um mesmo clube. Eu não tenho dúvida, existem outros fatores, logicamente, que podem se relacionar a essa questão, mas eu não tenho dúvida que é a briga, no geral, por espaço de poder dentro do âmbito dos clubes. A gente tem conversado muito seriamente isso com as diretorias dos clubes, mostrando que não se pode reproduzir espaços de poder para serem explorados economicamente ou de alguma outra maneira. Pois é, o que é esse espaço de poder? É o ingresso que o líder da torcida ganha para revender? É o fato de poder vender produtos da torcida? O que é esse espaço de poder? É o somatório de todas essas circunstâncias. Logicamente, o que nós temos demonstrado para os clubes? Primeiro, na concepção do Ministério Público, não existe torcida vinculada a um clube que não seja reconhecida por ele. Ou seja, não existe torcida organizada que seja maior do que a instituição clube que esteja vinculada. Ou seja, só vai ser benéfica para o Grêmio, ou só vai ser benéfica para o Internacional, uma torcida que ele, clube, como instituição, reconheça como tal. E, a partir daí, nós fazemos todo o trabalho de reconhecimento e de cadastramento destas pessoas. Sim. Lógico. Eu não tenho dúvida também que os clubes incentivam essa torcida e subsidiam de maneiras diferentes estas torcidas, seja na facilitação de seus acessos ou na facilitação de seus deslocamentos para os eventos esportivos. Mas é importante, e isso tem se dito também aos presidentes, que eles tenham, como gestores do clube, controle sobre essas circunstâncias. Porque não é admissível, no ponto de vista do Ministério Público, que se proliferem benefícios para um determinado segmento de pessoas, que não se tenha controle nenhum sobre quem elas são, o que fazem com aquilo, e depois se coloque nas autoridades públicas, e mais especificamente na Brigada Militar, a responsabilidade pelo controle em termos de segurança daquelas pessoas. Ou seja, nós estamos trabalhando concretamente, já avançamos muito nisso com os dois clubes da capital, no sentido de que esses torcedores que são vinculados, especialmente esses torcedores que são vinculados às organizadas, sejam cadastrados adequadamente, para que nós saibamos quem são essas pessoas, e mais, que o controle de acesso deles nos estádios sejam avançados, no sentido de ter a precisão de quem são as pessoas que estão lá. Justamente para que isso que tu dissesse não ocorra. Que as pessoas que eventualmente recebam subsídios, por ingressos ou por descontos na mensalidade, não usem isso economicamente para passar adiante. Claro. Mas sim, se o Gabardo é importante para o meu time, que ele esteja na arquibancada, que eu saiba e tenha certeza que eu estou trazendo o Gabardo para a arquibancada. E ponto final. E que se o Gabardo fizer alguma coisa de errado, eu como clube, o Ministério Público e as autoridades de segurança pública possam responsabilizá-lo e afastá-lo dos estádios definitivamente. E só para completar, quando o Felipe, o Caramelito, o Vitor, conversam com os dirigentes de Inter, Grêmio, de qualquer outro clube, ninguém confirma que dá dinheiro, que dá passagem de ônibus, que dá ingresso para a torcida organizada. Mas esse é um fato real. Isso existe até hoje, não acabou, né? Sem dúvida nenhuma. Nos processos judiciais, nós temos alguns indicativos disso muito concretos. E temos levado as presidências mostrando justamente a realidade. A realidade é essa. O clube, em tese, é uma instituição privada que ele faça, então, a prestação de contas disso que ele faz. Primeiro, para o seu quadro social, para os seus conselhos fiscais, administrativos, enfim, e para a sociedade em geral, que diga quais as medidas que ele, como gestor deste processo de segurança, porque a prevenção, a violência nos estádios, começa por lá. A responsabilidade pela segurança dentro do evento esportivo, ela é primordialmente do clube, como mandatário do jogo. Então, o que nós temos levado a isso? Querem dar benefícios que esclareçam quais são os benefícios e que tenham controle sobre eles. A partir desta situação que tu relatasse em Veranópolis, nós tivemos uma aproximação dos dois presidentes, lá no Ministério Público, uma interlocução muito franca com eles, e a partir daí o Ministério Público já provocou os dois clubes para que digam concretamente essas circunstâncias. qual é o tipo de benefício, qual é a guarida que o clube dá para essas pessoas e qual é o controle que eles têm a respeito disso. Eles se comprometeram a fazer esse levantamento, e isso é uma coisa importante que se diga também, que as presidências têm de ter o cuidado dentro dos seus clubes de trabalhar com os movimentos que esses agrupamentos de pessoas fazem. Então, necessariamente, e já se viu isso, a palavra do presidente, às vezes, independentemente de qual seja, de qual dos dois clubes que seja da capital, é no sentido e, às vezes, a estrutura do próprio clube trabalha no sentido inverso. E a gente tem detectado essas situações e levado aos próprios presidentes para mostrar que é importante que o rigor deste controle seja primeiro dentro da estrutura dos clubes. Doutor Gressani, só em relação a esse cuidado com as torcidas, algum tempo atrás a gente viveu muito tempo com uma ou duas torcidas que não aceitavam fazer o cadastro. Nesse momento estão todas cadastradas, porque acho que isso é fundamental, porque vai lá, um dia o cara é torcedor da torcida organizada X, no outro dia ele saiu e foi para a outra. Ou então ele nem está com a camisa da torcida organizada, mas está junto com a turma. Sim. Como é que é feito esse controle? O cadastramento, na verdade, é previsto também pelo Estatuto do Torcedor, que estabelece os requisitos mínimos de cadastramento para que a pessoa possa ser identificada como tal. A partir do trabalho da promotoria e de sensibilização, é lógico, é um trabalho de uma alteração de uma cultura de absoluta permissividade para uma cultura de controles mais rigorosos para que a gente faça, ao final e ao cabo, a preservação dos torcedores de bem. Eu, que quero o estádio, assim como em qualquer outro lugar, em qualquer outra instituição privada ou qualquer outro clube social, me cadastro ou me integro no quadro social em que eu declino meus dados básicos para as pessoas que saibam que sou eu que estou autorizado a frequentar aquele espaço e que se eventualmente alguma coisa de errado eu fizer, eu vou ser alijado daquele processo, inclusive para preservar as pessoas que estão lá para desfrutar daquilo. Pois bem, em relação ao cadastramento, que é uma resistência, foi mais concretamente no início do trabalho da promotoria do torcedor, uma resistência desse agrupamento de pessoas, na verdade o que tem se visto é que as torcidas organizadas, elas, se não se adaptarem a este processo, elas vão acabar. Mas elas já estão todas cadastradas? No Internacional já estão todas as torcidas cadastradas e no Grêmio também já estão todas cadastradas. individualmente os seus integrantes também. No Internacional o processo começou um tanto antes, por circunstâncias próprias de envolvimentos de alguns torcedores antecipadamente, em que todos já foram e fazem os acessos hoje com a sua carteira e a confirmação biométrica justamente para que esta carteira que é disponibilizada pelo clube não circule para outras pessoas que não estejam cadastradas. No mesmo sentido, o Grêmio assumiu o compromisso já no ano passado e já cumpriu a parte que lhe cabia no sentido de o setor destinado às organizadas, que tem a peculiaridade da administração do estádio ser feita por uma empresa que também fez parte desse ajuste, no sentido de que o setor destinado é o setor inferior norte às organizadas que o Grêmio reconhece como tal e é ali que elas acessam como organizadas. O Grêmio já fez o depósito na conta da empresa que faz a gestão do estádio, que era a parte que lhe cabia, para também implementação de controle biométrico digital naquele setor como um todo. Então, as pessoas que queiram acessar aquele local como que é destinado às organizadas, terão necessariamente, ao longo deste ano, de passar por esse processo. Logicamente, agora nós aguardamos, já começamos em relação às organizadas, prioritariamente, esse controle, mas o acesso efetivo com controle biométrico digital, ele vai ser feito ao longo deste ano, vencidos os prazos, logicamente, que a empresa tem para aquisição e para implementação dos softwares e dos hardware, dos equipamentos em geral e do sistema que exigem esse mecanismo. Doutor, deixa eu trazer de volta o assunto lá de Veranópolis, esse episódio que aconteceu, lamentável, e é o mais recente, e que muito se debateu pelo seguinte, é claro que a promotoria não é julgadora, não é ela que vai aplicar a pena no Internacional, mas o Inter poderia perder mando de campo, de um a dez jogos, não perdeu nenhum, vai pagar apenas uma multa. E aí se questionou, não é uma pena branda para o que aconteceu, eu queria saber a opinião da promotoria, e de que forma ela pode atuar nesse episódio, ou episódio semelhante, se envolver do Grêmio ou Internacional. Ela apresenta a denúncia, ela ajuda a investigar quais são os torcedores envolvidos, e qual a opinião da promotoria, se o clube deve ser punido, ou se deve se investigar quais foram... Porque aconteceu em Veranópolis, o estágio do Veranópolis não tem esse hardware, a biometria, não pode identificar... Bom, Felipe, a posição, em primeiro lugar, esse esclarecimento que tu fizesse na pergunta, ele é bastante importante, ou seja, o âmbito de atuação da promotoria do torcedor, em princípio, ele está relacionado à capital. Logicamente, aquele fato não foge ao nosso olhar, ao olhar da promotoria de justiça, mas acontece que, por circunstâncias próprias de regras processuais previstas, como foi cometido um crime, então, lá, nitidamente, foram cometidos crimes de enfrentamento, previstos no Estatuto do Torcedor como tal, e que merecem reprimenda, a comarca de Veranópolis, ela é a competente para apurar aquele crime. Ou seja, o processamento daqueles crimes de enfrentamento entre torcedores vai ser feito lá na comarca de Veranópolis. Logicamente, pela experiência e pelos mecanismos que nós temos aqui, inclusive de cadastramento de torcedores vinculados a torcidas organizadas do Internacional, foi, desde o momento, já foi possível a identificação de alguns torcedores que estavam envolvidos, pela imagem. E pela experiência que nós temos nos processos que já tramitam aqui no Juizado do Torcedor. De pronto, eu entrei em contato com um colega de lá, me colocando à disposição para todas as medidas que fossem possíveis, já lhes informei, inclusive, sobre o envolvimento de duas torcidas bem identificadas e de pessoas também bem identificadas, e é dele a atribuição para atuar lá, sem prejuízo de, solicitando auxílio da promotoria do torcedor, nós estarmos lá conjuntamente. O que eu não posso fazer é me excluir na atribuição dele, ou seja, avocar aquele processo para a promotoria do torcedor. Isso eu não posso fazer, mas me coloco à disposição que a interlocução é completamente tranquila. O colega disse, inclusive, que já vai fazer uso desse material que nós temos nesse aspecto para apurar a responsabilidade, porque quanto mais uma comarca que vocês conhecem, trabalham no interior do estado afora, uma comarca tranquila, numa dimensão muito menor, foi invadida por torcedores que começaram a se apedrejar no meio do estádio, e a gente viu o que não quer ver, e simbolicamente acredito que isso seja importante, os torcedores de bem, caracterizados naquele momento, na imagem, pelo menos simbolicamente, com um filho no colo, receio, tirando a arquibancada, enquanto os outros se digladiavam lá no meio do estádio, fazendo, inclusive, cessar o jogo. Quando fecha a imagem, só lhe interrompendo, quando fecha a imagem e o senhor vê pela TV ali, o senhor identifica claramente torcedores já envolvidos em brigas anteriores, tipo assim, ó, esse aí eu conheço. O que esse cara está fazendo no estádio? Ele não tinha que estar na delegacia, doutor? É, o que aconteceu é o seguinte, como eu tenho dito, as penas relacionadas aos crimes previstos no Estatuto do Torcedor, elas não são, em quantidade, muito expressivas. Elas são de até dois anos. E elas permitem, em tese, algumas medidas alternativas à prisão, que é o que todo mundo quer saber. Qual é a lógica do sistema que a promotoria atua perante o juizado do torcedor? Que é, num primeiro momento, as pessoas que se envolvem em fatos, elas são afastadas dos estádios, com o compromisso de irem até uma delegacia de polícia, no horário dos jogos, para mostrar que elas não estão dentro dos estádios de novo. Se cumprirem essas medidas, e cumprirem, portanto, a sanção que é lhes aplicada, em tese, elas podem retornar aos estádios, porque cumpriram a medida, como qualquer outro tipo de pena no nosso sistema punitivo. Essa pena é por jogos? Normalmente por jogos. Ela é variável, mas normalmente por jogos. E funciona, doutor? Funciona. Eles vão até a delegacia, ficam lá? O juizado do torcedor do estado do Rio Grande do Sul, ele tem um sistema muito efetivo de fiscalização dessas medidas, que nós também estamos em conjunto com o doutor Marco Aurélio, que é o juiz de direito que atua nessa vara do torcedor, nesse juizado do torcedor, também olhando, logicamente, esses avanços tecnológicos que nós estamos propondo nos estádios, para avançar também. Mas ele já funciona muito bem hoje. Eu não tenho conhecimento em outro estado do país que tenha um controle tão efetivo como aqui. Pode ser que tenha, inclusive, a interlocução daqui da promotoria do torcedor do estado do Rio Grande do Sul com os colegas dos outros estados, é nesse sentido, de uma padronização do controle, porque nós temos também competições de âmbito nacional. Mas voltando a essa circunstância. O torcedor, ele é cadastrado no juizado do torcedor, quando para lá é levado, e para ele é fornecido uma cartilha em que ele, obrigatoriamente, tem que preencher nos dias e horários de jogos na delegacia de polícia que é destinada a ele. Sob pena de agravamento da sanção ou de revogação de determinado benefício que ele receba. Isso tem funcionado bastante bem, até porque nós temos trabalhado com uma lógica progressiva nessas sanções. Ou seja, se o torcedor descumpre essa medida, por exemplo, e está no estádio, a segunda medida não é tão somente de apresentação. E a gente tem evoluído, inclusive, para a aplicação de tonos eletrônicas nessas pessoas para o monitoramento sem tempo real. Ou seja, o juizado tem condições e uma listagem na hora do jogo de consultar o sistema que a SUSEP disponibiliza para ver onde é que aquele torcedor está no momento do jogo. Sendo que, inclusive, existem chaves de acesso próprias que se demarca a área que ele não pode estar, ou seja, um raio em torno do estádio que ele não pode frequentar, que em ele avançando naquele raio é disparado o sistema mostrando que ele está descumprindo aquela medida. E já aconteceu também aqui, logicamente, esse desafio, ele em muito menor grau, mas de pessoas desafiarem esse sistema também e acabarem presas preventivamente por conta disso, indo para a cadeia. Isso tem permitido que a gente demonstre concretamente que essas questões são fundamentais no ver da sociedade como um todo, que o estádio seja efetivamente pacificado e esse controle seja feito de maneira produtiva. É lógico, volto à questão dos clubes. É importantíssimo que os clubes se alinhem nesse espaço de fiscalização, porque é o produto deles, ao final e ao cabo, que está sendo protegido também, além da segurança individual dos torcedores, que faz com que o Ministério Público atue dessa maneira. Para essa circunstância, a pergunta que o Felipe me fez... Se o clube deve ser responsabilizado. Exato. Antes disso ainda, posso afirmar para vocês que, vendo a imagem, vimos desde aquele momento que tinha duas torcidas no Internacional que descumpriram medidas aplicadas aqui no juzgado do torcedor da capital. Ou seja, elas não poderiam estar no estádio caracterizadas como tal e lá estavam, e mais do que isso, integrantes seus entrarem em confronto. As torcidas foram... Essa punição foi agravada, foi estendida em relação aos grupos e, individualmente, aqueles torcedores que tinham medidas, mesmo que eles já estivessem cumpridos aqui, ou seja, eles efetivamente, no período de apresentação da delegacia, eles foram. Vencido este período, eles retornaram ao estádio, mas não normalmente, porque o que nós queremos é que as pessoas se conscientizem e voltem ao estádio normalmente. Mas não fizeram isso, voltaram para atos de violência. Então, essas pessoas que foram identificadas no visual e nessa depuração, elas também, o Ministério Público solicitou que fossem a elas destinadas às torcedoras eletrônicas, o juizado determinou que assim fosse, se elas já estão afastadas nos estádios com o monitoramento eletrônico. Sim. Doutor, perdão, eu vou pedir licença rapidinho, a gente vai ao Frente a Frente, vai ao breve intervalo. Nós já voltamos. Frente a Frente está de volta, hoje conversando com o promotor da promotoria, do torcedor Márcio Bressani. Doutor Márcio, uma pergunta que ficou pendente do primeiro bloco a respeito da questão da punição aos clubes. aos clubes, perfeito. Independentemente, isso é importante que se diga, de qual clube envolvido, porque é uma coisa que o Ministério Público tem falado muito, inclusive com a imprensa, sobre isso. A abordagem de granalização, ela atrapalha todo mundo, porque não se quer dizer que uma torcida é mais violenta que a outra, porque isso, às vezes, inclusive serve de troféu para essas pessoas que pretendem perpetrar a violência nos estádios. Nem mesmo desprestigiar um clube ou outro, porque a gente tem visto, de tempos para cá, especialmente, o envolvimento dos clubes no sentido de reconhecerem o problema e trabalharem para a solução deles. E aí eu volto a outra pergunta, Felipe, no sentido de que ainda há muito caminho pela frente em que pese os avanços já conseguidos. E nesse aspecto, eu acho importante fazer o contraste com outros estados da federação que estão disputando, por exemplo, clássicos de torcida única, enquanto nós conseguimos, acredito eu, resgatar a lógica de participação múltipla nos estádios. Sejam de crianças, sejam de idosos, sejam de mulheres, sejam de homens, sejam de organizadas, sejam de não organizadas, sejam de torcida mista, sejam de torcida visitante ou da casa. Enfim. Mas voltando concretamente a isso, a questão da justiça desportiva não diz respeito à atuação do Ministério Público nem do Juizado Torcedor, que são instituições e órgãos vinculados ao sistema tradicional e regrado pelas normas de direito público, por exemplo, os crimes previstos no Estatuto Torcedor. Ele tem um regramento próprio, uma estruturação própria, muito mais administrativa do que judicial. Mas o regramento que o Tribunal de Justiça Desportiva se vincula, ele é de domínio público também, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E lá, se não me engano, no artigo 213, ou 243, não me perdoem o lapso, mas o artigo em que foi implicado, neste caso concreto, o Internacional, ele fala de que o clube em que torcedores a ele vinculados promovam numa praça desportiva atos de violência significativos que impeçam ou atrapalham, inclusive, o bom desempenho do desporto, ele pode ficar sujeito a uma sanção de um até dez jogos, se não me engano. É de 2013, já. É de 2013. O que aconteceu nesse caso? E eu não acompanhei o julgamento, passo a passo, e nem pretendo ser um crítico do julgamento, mas falo, inclusive, como cidadão, mais até do que como promotor de justiça. A pena de multa, ela é uma pena para aquela, para a infração de perturbação normal, mas é, digamos, para o público entender. Mas é lógico que aquela circunstância, ela toma proporções anormais de influência, inclusive, não só em relação ao desporto, à partida que estava sendo disputada em campo, mas em relação à violência das pessoas que estavam contemplando o desporto. Então, eu entendo que nesse caso, opinativamente, tão somente, a minha opinião, não vincula o tribunal que tem autonomia para a decisão. Mas, eu lhe digo como cidadão que eu esperava que o Internacional, naquele ponto, por essas circunstâncias, sofresse sanção de perda de mando de campo, independentemente da quantidade que é uma mensuração própria do tribunal. Por quê? Porque, vendo aquela cena, eu imagino que somente quando as pessoas, por exemplo, fosse cancelado o jogo, é que vai ser aplicado perda de mando de campo. Ou quando o fato mais grave aconteça, muito mais grave, porque aquele já foi suficientemente grave para ter perda de mando de campo. Claro. Independentemente das questões, logicamente, do controle sobre as organizadas. porque o que aconteceu ali é de que o clube tem responsabilidade sobre as suas organizadas também no sentido de que, se elas estão punidas, elas não podem estar lá. É, logicamente, eu já vi pessoas vinculadas ao clube, não só na situação internacional, mas em outras situações também de pessoas vinculadas ao Grêmio, de que a responsabilidade dos controles devem ser da Brigada Militar. Enfim, não é só da Brigada Militar, porque se os clubes fomentam, de qualquer maneira, a ida dessas pessoas ao campo, eles também têm responsabilidade sobre isso. Qualquer um deles, independentemente de camiseta, de cor, de vinculação clubística. Isso, eu repito, porque acho importante para o povo em geral, para as pessoas, para as pessoas que estão nos assistindo. A disputa, em termos de granalização, ela prejudica a todos. O ato de violência não pode ser tolerado nem de um lado, nem de outro. Não é quando está do meu lado e o outro é meu oponente que está certo e quando for o contrário que está errado. Eles não podem ser tolerados. Doutor Bessane, eu não sei se o senhor conversa com seus pares de outros estados, existe um movimento para deixar as penas mais salgadas para esse tipo de violência que é praticada nos esportes? Considerando... Desculpe interromper, vou acrescentar mais uma. No futebol, a gente sabe que existe uma entidade privada, mundial, que comanda totalmente o futebol. e essa... A ida do esporte para o cível geralmente dá problema com a instituição mãe, com a FIFA. Como é que se lida com esse... Bom, primeiro, considerando as circunstâncias de que são casos muito pontuais, se tem uma interlocução, logicamente, com os outros colegas das outras promotorias do torcedor. e a gente tenta, nas reuniões que temos em nível nacional, trazer diretrizes próprias de todos para que a gente possa evoluir nessas questões de responsabilização. Só que é importante que se faça um paralelo de um passado próximo, que as coisas não aconteciam, as pessoas sequer eram responsabilizadas. O próprio estatuto torcedor, em termos de aplicabilidade, ele é uma legislação nova, as pessoas estão se adaptando a ela. Então, minha opinião, pessoal, sim, precisamos avançar em termos de severidade em algumas punições, mas também não podemos desprezar o caminho que se percorreu até aqui, nesses últimos tempos. Em relação à questão desportiva, voltando às federações e tudo mais, também no estatuto do torcedor está previsto que as federações organizadoras de competições e todas as outras agremiações a elas vinculadas são também responsáveis por este contexto de não violência nos estádios. Então, sim, tem que se evoluir a isso. E as medidas, elas têm que se transitar por essas instituições também. A Federação Gaúcha, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, ela recebe a listagem e publica nos seus sites a listagem dos torcedores impedidos e de torcidas impedidas. E tem essa responsabilidade porque o estatuto do torcedor assim determina. Talvez, não sei, espontaneamente, os clubes também não viessem para uma discussão se não tivessem esclarecida na lei a sua responsabilidade. E é preciso que se diga, voltando à questão do Felipe, que os clubes têm avançado nisso. A gente não pode também dizer que fazer dos clubes uma instituições completamente que deixam as coisas acontecerem. Pelo contrário, os presidentes, inclusive, têm procurado cada vez mais o Ministério Público para que a gente, nessa interlocução, desenvolva metodologias que possam fazer essa depuração dentro da própria torcida, dentro do próprio clube. porque também não é de conhecimento público que os mecanismos de política institucional dentro dos clubes, eles, às vezes, se valem e, às vezes, são fomentados por esses grupos organizados. Então, muitas vezes, o presidente tem uma diretriz, independentemente de qual clube, e, às vezes, não consegue implementar dentro da sua própria instituição porque há resistência interna para isso, porque tem pessoas que se beneficiam desse sistema. Então, é isso que nós temos dito nessas interlocuções. Ou seja, não é por causa do presidente do Internacional que eu entendo que seria cabível uma perda de punição de mão de campo, porque eu acredito que ele está fazendo a parte dele. Inclusive, a interlocução, tanto com o presidente Romildo quanto com o presidente Marcelo Medeiros, ela é ótima, é perfeita, é em nível institucional. Independentemente de quem sentar lá, o Ministério Público vai, nas cadeiras de presidente, o Ministério Público vai manter essa interlocução. E a gente vê muita colaboração dos clubes, mais do que nunca, inclusive, porque esse processo está sendo cada vez mais clarecido, cada vez está se botando mais luz nisso. Nós estamos numa roda de um programa importante falando abertamente sobre essas circunstâncias para que as pessoas saibam disso e tomem as providências dentro dos seus âmbitos e auxiliem também o Ministério Público, porque esse auxílio é fundamental, o envolvimento da sociedade é fundamental. Muito se fala, por exemplo, da torcida mista, quem é que inventou, como é que foi, não interessa, a torcida mista é uma conquista da sociedade gaúcha e ponto final. E ponto final, é a demonstração concreta e nós temos o Grenal se avizinhando de que é possível que gremistas e colorados convivam nos seus escritórios, nas suas escolas e tudo e no campo de jogo, um respeitando o outro, querendo ganhar do outro, o que é mais importante, é legal para a rivalidade, mas com um limite saudável também de que as pessoas vejam aquilo e entendam que aquilo é um desporto que vai ter todo ano para sempre. E se nós cuidarmos dele, do clássico Grenal, ele vai acontecer e todo mundo vai poder contemplá-lo. Ao contrário do que nós estamos vendo, por exemplo, em São Paulo e Rio de Janeiro, numa outra dimensão, as pessoas literalmente se matando. E quando se matarem, tomara que não aconteça, mas se eventualmente acontecer aqui, nós teremos de ser tão duros como eles estão sendo lá. E é isso que a gente quer que a sociedade se atente. Vamos cuidar disso antes de acontecer para que não aconteça. Porque isso é, na verdade, o símbolo que a rivalidade nos deixa. Nós queremos vencer, mas dentro das regras dos jogos e dentro do campo. Fora do campo não se ganha Grenal. O senhor falou no bloco anterior sobre como funciona o processo de punição aos torcedores que brigam nos estádios. A questão da delegacia, da tornozeleira. Eu queria lhe fazer três perguntas. Acho que a gente vai ter que fazer aqui um ping-pong, né, Vitor? O tempo está andando. Primeiro, o senhor tem uma ideia, mais ou menos, de quantos torcedores hoje estão punidos? Uma ideia, assim, em geral? Tem muitos? E nós fazemos para acostumar o público a isso. Nunca dissemos são tantos gremistas e tantos colorados. Entre gremistas e colorados varia em uma média entre 50 e 80. 50 e 80, é, um número considerável. O senhor já foi ameaçado alguma vez? Não. Nunca? Pô, que bom. A gente vai ter um Grenal agora. Eu te digo o porquê. Porque a interlocução ela é clara em relação a isso. Eu recebo, e esse é o papel do Ministério Público dentro do gabinete da promotoria, líderes de torcedores organizadas, explico para eles a esse processo. Porque, na verdade, o Ministério Público, na verdade, ele não persegue por interesse pessoal absolutamente ninguém. A gente quer esclarecer as pessoas, trabalhar na prevenção, mas sempre sinalizando que é a nossa função também se as pessoas não se adequarem a isso que a gente tome as providências legais. É transparente, né? É a lei. Quem é que dá notícia? Quem é que lê a punição para o torcedor? É o senhor mesmo? Na hora, na audiência, é o juiz que dá a sentença em relação ao que é determinado a ele. Quando existem alguns benefícios processuais que a gente não vai ter tempo aqui de falar, mas, por exemplo, um torcedor que não tem passagem nenhuma e que comete algum determinado ato, em tese, dependendo da extensão do ato, ele tem um benefício, ou seja, se faz um ajuste com ele no sentido de que se ele se comprometer a ficar afastado por um determinado período, o processo, ele tem uma destinação de responsabilização, mas não com uma sentença criminal contra ele. Ou seja, em tese, ele não perde a primariedade, ele faz uso de um benefício que a lei impõe a ele. E daí é o Ministério Público que propõe esse benefício e o juiz homologa e informa a ele. Tu aceita ficar afastado? Sim. Está fechado, cumpre, que está tudo certo. Não volta a delinquir, logicamente. Se voltar, a responsabilidade volta também. Entendi. E só a terceira, tem um Grenal aí pela frente, a gente falou de punição para torcedores, mas tem punição para torcidas também. Sim. E eles reclamam muito disso. Acho que no caso da geral do Grêmio não pode entrar com instrumento, faixa. O lar camisa 12 é nação independente do Internacional também. O que a gente vai ter de punição para torcidas nesse Grenal? É, a lógica da punição em relação a torcidas é de que o Estatuto do Torcedor prevê no artigo 39 que as organizadas são responsáveis penal e civilmente, ou seja, até em termos indenizatórios, digamos, o Internacional sofre uma punição ou o Grêmio sofreu uma punição por conta de condutas de torcedores vinculados a uma organizada e tem um prejuízo econômico, que foi o caso, o Internacional recebeu uma multa. Em tese, o Internacional pode cobrar da sua torcida este valor. A questão política de cobrar ou não cobrar e tudo mais é uma circunstância do clube e a gente vê que determinados, volto, segmentos do clube estão sendo ocupados por torcedores vinculados às organizadas. Não tem problema desde que se façam certo. O Ministério Público não é contra as organizadas nem contra seus integrantes, mas desde que se faça todo o mecanismo legal de prevenção à violência e de repressão a eventuais atos de violência. Voltando a essa circunstância da punição que tu perguntaste. é, das torcidas nesse grenal agora. Pois é. Então, este mesmo artigo diz que, enquanto não se depurar individualmente quem são as pessoas integrantes, ou seja, enquanto essas pessoas usam o corpo da organizada para tentar o anonimato, a organizada que dá corpo a isso, ou seja, que dá o anonimato a integrantes, ela pode ser punida, pode ser afastada em até três anos dos estádios. E digo mais, na verdade, elas podem até serem extintas, essas organizadas, se tiver reiterados atos de violência. Pois bem. Não é pior. Extingui-las? É, porque tira a camisa, o cara fica... Mas muitas já tentam isso, não tem a caracterização pessoal e sim cores de vínculo ou todos de branco ou todos de preto ou todos de vermelho ou todos de azul, enfim. Isso não é nos sistemas de controle que nós temos avançado, isso em tese não seria prejudicial. Mas é uma discussão que efetivamente é Brasil afora. Concretamente, próximo ao Granal, esta, a Geraldo Grêmio e a Popular do Inter, a camisa 12 do Inter, Nação Independente, elas estão impedidas de frequentar os estádios e isso cabe para o próximo Granal com os seus elementos identificadores, dentre os quais barras, faixas e instrumentos musicais. Ou seja, num primeiro momento, nós conversamos isso com os clubes também, dizendo, nós sabemos que é importante para o mecanismo do estádio, muitas vezes, esse incentivo musical, mas este incentivo musical que as organizadas dão para o clube, ele não pode ser moeda de troca para cometer ato de violência ou para cometer qualquer outro ilícito no contexto dos estádios. Então, os clubes já sinalizaram uma vez, no decurso do ano passado, em eles clubes se responsabilizarem por esses instrumentistas e fazerem o acesso e o cadastramento dessas pessoas, com o que o Ministério Público não se opõe. Mas, logicamente, não é uma coisa do dia para a noite ou um projeto fugaz para cobrir lacuna de torcida punida, porque senão nós estamos alimentando o sistema que as torcidas efetivamente querem praticar atos de violência, algumas querem, praticar atos de violência e depois voltar para os estádios. Doutor, o presidente, mudando um pouco de assunto, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzã, chegou a reacender o assunto sobre a venda de bebida alcoólica nos estádios de futebol, que até então se proibiu, acho que em Minas Gerais tem uma exceção. Qual a sua opinião, a opinião da promotoria sobre o consumo de bebida alcoólica no estádio? A opinião institucional do Ministério Público, da qual eu me filio, é de que a não venda de bebida alcoólica no estádio, ela contribui a situação como ela está hoje muito para esse processo evolutivo que nós tivemos até agora. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso é um elemento importante, significativo na diminuição da violência no contexto dos estádios. Ainda temos, e é verdade, o entorno dos estádios. Que as pessoas vêm e me perguntam, eu disse, então tá, então vou discutir o entorno, porque é lá que está errado. E é lá que está errado por quê? Porque as ocorrências nos estádios, por incrível que pareça, elas se dão de atos de violência normalmente no início do evento, quando as pessoas efetivamente ainda estão embriagadas. Porque no decurso do jogo, muitas vezes, aquele furor da bebida alcoólica, ele baixa, e no final, que é o momento mais periquitante dos jogos normalmente, essas pessoas já estão num outro ânimo. Mas enfim, vamos discutir o entorno, então. E existe no município de Porto Alegre essa discussão já na Câmara de Vereadores que, infelizmente, esse debate não foi para frente. Para proibir o entorno também de bebida alcoólica, logicamente por causa da questão econômica. Desculpa, Gabardo. Mas por causa da questão econômica. Na verdade, existe um interesse econômico em alguns segmentos, não digo que é do presidente homem do Bolsão, converso com ele, discordamos desse aspecto, mas de que existe interesse na exploração econômica da bebida alcoólica no contexto dos estádios. Eu não tenho dúvida de que vão ter, e existem hoje, e a gente não pode fazer de conta que não, torcedores que vão dirigindo aos estádios, bebem nos estádios e voltam embriagados para casa, botando toda a comunidade em risco. E as pessoas não falam nisso. Se nós fizermos, e nós já provocamos essa discussão, inclusive com os órgãos de segurança municipal, se nós fizermos blitz na saída dos estádios e já fizemos, e o resultado foi expressivo, simbolicamente, já fizemos isso. E é praticamente 100% nos carros, logicamente, que demonstram alguma alteração porque as pessoas vão lá e bebem. Então, a sociedade quer pagar esse preço? Eu te retribuo a pergunta. Tu tem dúvida que a lei seca já contribuiu para a diminuição do índice de morte no trânsito? Eu acho que sim. Tem mais briga no entorno ou dentro do estádio? Hoje no entorno. Dos estádios da capital, justamente pelos mecanismos de controle que nós já avançamos com a participação efetiva dos clubes, porque nós temos, inclusive, monitoramento por imagens e essa interlocução é imediata com os clubes, tanto e a Arena, no caso, que administra o estádio do Grêmio, que o Grêmio utiliza. E isso facilita muito e até reprime muito as pessoas de saberem que estão sendo vigiadas, de cometerem esses ilícitos e quando cometem a gente consegue detectar. Por isso que o entorno também é o espaço de se evoluir nessas questões de segurança. Doutor, o senhor sonha com mais divulgação do que acontece na sua promotoria, principalmente na justiça do torcedor? Ou o senhor acha que a repercussão da pena dessas pessoas é dentro do aceitável? É porque eu acredito que na hora da briga é uma gritaria, na hora da punição é, ah, foi punido. Não sei se... Eu entendo a tua colocação, mas eu sou absolutamente avesso à espetacularização da violência. É lógico, a gente vive numa sociedade que demanda muito assunto relativo ao desporto e acho que por isso a qualificação da informação era bastante importante. Te digo pelo quê? Por exemplo, voltando ao assunto torcida mista, digamos. Entre violência e torcida mista, o que que vem de mais? Infelizmente. A violência, a punição que fica porque está perseguindo o time X ou o time E, absolutamente nada disso. Então, eu prefiro que a gente trabalhe no que a gente conseguiu caminhar já até agora. Acho mais importante isso. Acho que o cadastramento biométrico, uma coisa que pouca gente falou ou quase ninguém falou, talvez porque não saiba, que nós, com esse, com o esforço que os clubes estão fazendo e entendendo a lógica, especialmente na pessoa dos seus presidentes, hoje, o Internacional já tem um número expressivo de pessoas cadastradas biometricamente e o Grêmio está caminhando nesse sentido por esforço. O Inter até começou na gestão passada. Exatamente. Na gestão passada. Exatamente. E nós fizemos a divulgação, inclusive, com o representante do Grêmio na mesa. o Luiz Moreira foi, quando foi feito o anúncio, para dizer o Grêmio também está nesse mesmo passo para andar e fazer hoje o que nós já podemos sinalizar para a sociedade em geral nesse Grenal. Nesse Grenal, além da identificação dos torcedores visitantes que vão sair, portanto, do Estádio Beira Rio, porque o Grenal é na arena e se deslocar para a arena, eles vão ter os ingressos, já tem, há algum tempo, seus ingressos com identificação nominal para ser pessoal e intransferível. Além disso, nós já estamos evoluindo, logicamente, numa experimentação que as pessoas todas vão fazer a coleta da sua biometria no Estádio, no Internacional, quando retirarem os ingressos, para que, se preciso for, fazer a conferência e a identificação dessas pessoas, fazendo a interlocução do sistema de um estádio com o outro. ou seja, nada de Grenalização, o complemento e a colaboração entre os clubes para que todos ganhem desses atos de violência e dessas pessoas que ainda não se conscientizaram. Doutor Marcio, infelizmente, o tempo do programa esgotou, agradeço muito a sua presença aqui no Frente a Frente, agradeço também a presença dos colegas de bancada, como sempre, agradeço muito a sua audiência, boa noite, até a próxima. Música Música